É isso aí galera, houve uma alteração no trânsito aí, ficou bem melhor Portal da Mata, Jaci Tem um tempo bom que eu não passo por aqui Mas ficou muito bom, viu? Parabéns aí 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 A gente sai fora da Kombi aqui Olha, o que é isso aí, o pessoal conversando no telefone A gente sai fora da Kombi aqui Aqui saindo de Jaci, agora estamos indo para o sentido Macaia Muitas coisas vão mudando galera, as vezes eu fico um bom tempo sem ir por algum lugar, contar por algum lugar A gente vai vendo as mudanças A galera está ficando amada A gente vai vendo as mudanças A gente vai vendo as mudanças A gente vai vendo as mudanças E aí 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 Lindo, lindo viu galera aí ó, isso aí é sobre o rio grande Lindo, 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 Lindo Lindo, Lindo Lindo, 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 Lindo Lindo, Lindo, Lindo Lindo, Lindo, Lindo